Música A cantiga de roda Alecrim faz parte do repertório do primeiro CD do projeto Musicarte. Criado em 2008 por Sileide e o marido, o Musicarte realiza oficinas de música no contraturno da escola para crianças e adolescentes de Porto Seguro, na Bahia. A gente pega o setor de violão, junta com os outros professores, setor de orquestras e outros instrumentos. Aí cada um pega a mesma música, trabalha na aula e ao final de semana a gente se junta e ensaia aquela música ali. A ideia partiu também da gente ter pagado aulas de teclado, aulas particulares de teclado para o nosso filho mais velho, o Ângelo. A gente vê assim, se deu certo com o nosso filho, pode dar certo com outras crianças também. O que você já toca aqui? Bateria, percussão, flauta. Desde criança eu sempre quis tocar, ser uma musicista, aprender algum instrumento e no projeto eu tive a oportunidade de aprender. Por oferecer o acesso à cultura e à educação para esses jovens, o projeto Musicarte foi um dos vencedores do prêmio Itaú Unicef em 2009. Porque aqui no projeto a gente vai, vamos se tornar cidadão através da música. Então quando a gente volta da escola tem cada horário e a gente vem, muito bom. Música 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 Tchau.